Choque de foco, está começando mais um vídeo É babado meu povo, a Raia apareceu na viagem do Ítalo e afrontou a Camilinha Gente do céu E a Camilinha simplesmente não disse nada Ah meu Deus, se fosse a Camilinha dava um sacode nela Vocês estão esperando esse sacode da Camilinha gente? Ela foi curta e grossa e a Camilinha nem tchum Confira o vídeo e deixe sua opinião O que você achou, ela brotou mesmo na viagem Será que tem armação? Cadê as piabinhas de mamãe? Cadê as piabas de manhã? Chega da mão mamãe, chega Chega mamãe, chega Cadê as piabinhas de manhã? Cadê a piaba rainha de mamãe? Cadê a piaba? Cadê a piabinha? Cadê? Cadê a piabinha? Cadê a piabinha de mamãe? Ai Ju Que amizade do nada, amizade do nada Irmandade, né? Irmandade Eita senhor Irmandade ali também Um silêncio só quando tem comida assim, né? Rara às vezes É porque tem umas espinhazinhas de peixe, né? Também Quem? Quem chamou? Não, não pode ser Ela ainda veio de biquíni Não, precisa também não Sorrindo ainda O que foi que tu veio fazer o que aqui? Como é que tu vinha essa menina? Amor, tava com a roupinha já pronta E só o casado, vocês estão tudo bem, tá? E nem o cartão que eu vou pagar ali o táxi, por favor Aí já perde o dinheiro do táxi Claro, mamãe Você mora no teto dele, a obrigação dele vai pagar Ele é que tem que ir aqui, cara Ele não tem que querer não, mamãe Ele não tem que querer não, viu? Olha, a bolsa tá até aberta, ó Ela sai do meu peixe Mulher, a senhora é muito espaçosa mesmo, né? Espaçosa, mamãe Paga o peixe que tá pensando Viu? Tome, obrigado Espero que tenha limite pra mim também Tem limite a você Tem limite a você Tem limite a você Tem limite de resistência Tem uma cadeira, hein? Tem uma cadeira, vai só sentar Você tá no chão? Não Tem limite de resistência Tem limite de resistência Apareceu um peixinho, né? Ela, ó Vai pegar a cadeira, não? Vai esperar Ah E aí, terminei já Minha, já dá uma bomba pra ela Minha, ainda agora eu não tava com ela Minha, né? Obrigada Ela já chega assim Chegou, mulher Teu peixe, sai Do jeito que a mamãe gosta Viu? Obrigada, moça Virou do meu peixe Já com meu tempo Eu tô parecendo com a audácia dela Eu vim assim agora, meu amor Quando tu me chamar Aguarde, Júlio Aguarde Eu aceito Eu sou diferenciada Dá pra ver Obrigada Meu Deus Tá olhando na minha cara? É maior, pô Você é afrontosa, meu amor Então Ela é igual ela agora Só vai aparecer do nada Igual o médico dos magos Pô, parada Aguarde de casa É o quê? Tá passada? Você ou tu botar a roupa aí pra casa, né? É um helicóptero, ele de tudo Submarino, eu tô lá embaixo também Todo canto Quando você menos esperar, eu já estou lá Sinto seu faro de longe Tá bom, entendi Eu não sei nem o que eu vou falar agora Mas eu vou pensar É porque ela é... O faro Pega na mão aí vocês Todo mundo pega na mão Vamos brincar agora Vamos brincar agora pra ver quem fica mais tempo debaixo d'água É do nada As mãos dadas aí, né? Meu Deus Vai Foi eu por acaso Foi eu Foi eu, meu Deus Foi eu Uma saída bem de férias com o ex Mulher É não, vai 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 Vai, amiga Vai fundo É não, vai Vai Ai, tá quente, tá quente, tá quente Camila, que fundura Não tem nada Não, mulher Ai, tá muito quente a pedra É mudo Ai, tá muito quente a pedra Tchau